E aí aquaristas, mais um vídeo aqui no nosso canal Aquahob, meu nome é André e pessoal, já peço desculpa mais uma vez pela falta de vídeos, tá bom? Tô tentando postar pelo menos um vídeo por semana Tive um tempinho aqui agora e resolvi falar com vocês a respeito de um tema que um inscrito veio falar comigo e eu achei interessante porque o nosso canal não é só beta nosso canal não é só alimentação de peixes, certo? Nosso canal é aquarismo em geral, o hobby do aquarismo, certo? E eu acho interessante falar sobre esse tema aí que é a questão da limpeza do aquário, certo? Eu não vou mostrar fazendo a limpeza do aquário, certo? Eu vou apenas comentar etapas importantes e são comentários bem explicados, não se preocupes, vocês vão conseguir entender pra poder estar evitando esses erros aí na hora que você for fazer a limpeza do seu aquário, tá certo? Primeiramente, gostaria de agradecer ao meu amigo Bruno Araújo que veio fazer uma visitinha e me trouxe essa camisa aqui, ó do Enabetas 2017, certo? Fiquei muito contente com esse presentinho, tá bom? Meu amigo aí do Rio de Janeiro, que tá passeando aqui pelo Ceará e deu uma passadinha aqui pra conhecer a criação, tá certo? Aí ele me trouxe essa blusa aqui do Enabetas 2017 fiquei muito contente de ter cacetezão aqui, show de bola, entendeu? Então é isso aí, pessoal Lembrando que quem tiver interesse em aprender a criar betas a ter uma criação de betas de sucesso na descrição e no comentário fixado tem o link do nosso site, certo? Pra você estar adquirindo aí o manual de criação de betas de liagem betas de pet, certo? Betas em geral, tá bom? Aprenda a ter uma criação de betas de sucesso, tá bom? E, mais uma vez, lembrando que lá no Instagram é onde eu tiro a dúvida dos inscritos Tá com dúvida em alguma coisa aí? Vai lá no Instagram, me chama no privado que a gente dá uma conversada, chama lá do direct, tá certo? E lá é onde também eu posto as fotos de todos os meus peixes, tá certo? Então, vai lá no Instagram, segue a gente, tá bom? Que você ajuda bastante aí o crescimento do nosso canal Tá certo, pessoal? E é só isso, pessoal, de aviso Bora lá pro vídeo Pessoal, chegou um inscrito, certo? Falando comigo no WhatsApp O que eu não recomendo, tá certo? Chame no Instagram lá, tá bom? Que eu vou estar ajudando vocês com dúvidas e tal Arroba, canal com arroba Vão lá Porque o meu WhatsApp é pra minhas vendas É pra minhas coisas, tá bom? Se eu for responder inscrito lá, vai travar tudo Não vai dar certo, tá bom? Mas enfim, sempre chega um ou outro Falando comigo por lá E o que esse rapaz falou? Ele disse assim André, minha mãe e eu A gente sempre limpava ali o aquário Tirava tudo Botava vinagre Botava não sei o que e tal Pra poder desinfetar ali E depois a gente botava tudo de novo O que que tu acha sobre isso? Tá correto? Pessoal Claro que não Certo? Isso aí tá muito, muito errado Porque Seguinte Vocês já perceberam Vocês que não fazem ciclagem Eu já expliquei o que é ciclagem também Vocês que não fazem ciclagem Vocês já perceberam Que quando você monta um aquário Do zero No início E tu já bota os peixes Vocês percebem que passa alguns meses Morrendo peixe Certo? Montei o aquário aqui agora Liguei o filtro Botei as alimentaçãozinhas Tá tudo bonitinho Taquei os peixes dentro É... E pronto Aí no outro dia já começa Dá razãozinha e tal Beleza Só que aí tu vai perceber que Todo dia vai morrer um peixe Toda semana vai morrer um peixe Toda semana vai morrer um peixe Não é um ambiente equilibrado Não é um ambiente estável Saudável Tá certo? Por que não? Porque existe um termo que a gente chama de ciclagem Quando você monta um aquário Quando você monta um aquário Ele tem que passar aí Por volta de 40 dias Sem os peixes Pra que ele possa desenvolver uma biologia Certo? Bactérias ali Que vão estar ajudando Na filtragem biológica Certo? É... Enfim Eu não vou explicar de modo muito técnico Certo? Só saiba que precisa passar esse tempo Pra desenvolver essas bactérias Essas colônias de bactérias boas Certo? Não são bactérias que vão causar doenças São bactérias boas É... Que vão estar ali ajudando na qualidade da água Tá bom? Então Tem que passar esse tempo Até que o ambiente fique equilibrado Por conta dessas bactérias E depois desses 40 dias Você vai botar os peixes Tá certo? Tem alguns produtinhos que você bota É... No aquário Que são aceleradores biológicos Acho que é uma coisa assim Que ele vai fazendo que a biologia Seja criada muito mais rápido Do que nesses 40 dias Então aí você Num aquário que você espera 40 dias Você espera só 10 dias Tá certo? É... Então pronto Agora que vocês já entendem Que é importante Ter essa biologia no aquário É... Se você vai lavar o seu aquário E você tira todas as pedras Tira todas as decorações Tira toda a água É... Limpa ali o aquário Desinfeta ele com álcool Com o que for Você tá danificando ali Muito a biologia do teu aquário Certo? Você tá zerando É como se tu estivesse montando O aquário do zero Então pessoal Você tem que... É... Fazer uma limpeza Que não seja tão agressiva Pra as bactérias Pra biologia do teu aquário Certo? Então qual que é a forma correta? A forma correta de tu fazer uma limpeza É... Quando você pega uma mangueirinha Certo? E puxa por gravidade Pra fora do aquário Certo? E vai sugando aí Com a mangueirinha É... Próximo às pedras do fundo Tá certo? Porque ela vai sugando ali Restos de ração Fezes de peixe Tá entendendo? E vai sugando aí Na parte de baixo Que é onde se acumula mais O... Na parte de baixo Se acumula mais assim O sujo Certo? Você vai puxando ali E quando a água estiver na metade Desceu metade do nível da água Aí pronto Tu para Certo? Porque aí Tanto você vai conservar A biologia que tem na água Como principalmente A biologia que tem nas pedras E decorações em geral O filtro também É importante Certo? Ele também tem É... Locais onde as bactérias Vão fazer ali As suas colônias Tá certo? Principalmente no carbão ativado Na cerâmica Tá certo? Então é importante aí também É... Ter os filtros Com essas mídias aí Para a criação de... Dessas bactérias Tá bom? Tendo feito isso Você já vai Completar aí O que você puxou Com água suja Você completa Com água limpa Certo? Essa água limpa Tem que ser Sem cloro Tá bom? É... Você pode comprar aí Algum condicionador Que ele vai tirar o cloro A gente até tem um vídeo Aqui no canal Ensinando a fazer O condicionador Que ele tira o cloro Tá bom? É... E você completa de novo Até o nível que tava E pronto Dá muito menos trabalho Do que se você for É... Zerar o aquário todo E montar de novo Eu falo isso Por experiência própria Pessoal Eu tô falando aqui hoje O que eu sei O que eu aprendi Mas eu aprendi A partir de erros Tá certo? Quando eu iniciei Na quarentena Eu não tinha essas informações E aí eu fazia Do jeito que o pessoal faz Que esse pessoal Que tá iniciando aí O amigo que me chamou No whatsapp Eu fazia dessa mesma forma Eu zerava tudo Lava umas pedrinhas Deixava brilhando Aí montava Uma parte do zero De novo Tá entendendo? Então É... Já é um erro Que vocês não podem cometer Tá certo? Eu aprendi Da pior forma Errando Perdendo o peixe Mas É... Hoje eu já conheço Um pouco mais E posso passar esse conhecimento Pra vocês também Tá certo? Ah! Uma coisa também Que vocês podem fazer É passar ali Uma esponjazinha no vidro Pra tirar um pouco Das algas Certo? É isso Antes de você Sugar ali Com a mangueirinha Tá certo? Porque aí você já vai Retirar a água Que tá suja De algas Certo? Passa uma esponjazinha Ali no vidro Caso você não tenha Cascudo Ou ampulárias Que são bichinhos Que costumam comer Essas algas Que ficam no vidro Tá certo? Então é isso pessoal O vídeo Bastante simples Amanhã de manhã Eu vou acordar E já vou Preparar ali Um vídeo Ensinando vocês A como iniciar A alimentação Com ração Ou patê É... Para os alevinos Um vídeo bem simples Também Mas muito explicativo Tá bom? Então se você gostou Desse vídeo Deixe o seu like Por favor Que você ajuda bastante Se inscreve no canal É de graça Você não perde nada Com isso Só me ajuda Tá bom? Então se inscreve aí No canal É... Bora chegar lá Aos 30 mil inscritos Tá certo? Não se esquece De seguir a gente Lá no Instagram Tá certo? Por favor Segue a gente lá No Instagram É... Que eu tô sempre Postando lá Coisas Mesmo quando eu não tô Postando um vídeo Aqui no canal Lá no Instagram Normalmente Todo dia eu posto Alguma besteirinha Tá bom? Então siga a gente lá Tá certo? E mais uma vez Lembrando que Quem quiser comprar O nosso manual De criação de betas Tá aí o link Do nosso site É... www.criandobetas Semsegredos .com.br Entre aí Adquira o seu manual Quem compra o manual Tem direito a participar De... Um grupo VIP Certo? Criadores experientes É... Que vão tá tirando Suas dúvidas aí Tá bom? Ah pessoal Deem uma conferida também No canal do YouTube Do nosso amigo aqui Que tá iniciando agora O Universo Beta Certo? Deem uma conferida aí No canal dele Eu tô achando Os vídeos bastante Interessantes por lá Tem poucos seguidores ainda Poucos inscritos né? É... Mas aumentem lá O número do cara Que ele tá postando Vídeos de qualidade Tá bom? Então dá uma conferida Assim lá Que vocês vão gostar Tá certo? E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Valeu!